Sempre que você ver um vídeo do nostalgia, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Está começando mais um O Que Aconteceu, nosso projeto, onde eu falo o que aconteceu com celebridades, cantores, pessoas somadas que simplesmente sumiram. Mas hoje é diferente, porque iremos falar de Terry Crews, ou como a maioria de vocês conhece, o grande Július, o pai do Cris. Faça que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Aí você me pergunta, por que diferente? E eu te respondo, opa, por que o Terry Crews não sumiu? Porque assim, todo mundo sabe que o cara atuou nos três últimos mercenários, né? Aquele filme que é a explosão de testosterona, que é aquela explosão de testosterona, né? O Schwarzenegger, o Kondami, com todos os caras de ação foda. Então, ele estava lá, ele também estava nos comerciais do Old Spice. Então, você tá sempre vendo o Terry Crews por aí. A grande questão é que muita gente acha que é só isso a vida do cara. Todo mundo odeia o Cris, os mercenários, Old Spice. É isso, não foi mais nada. Só que além de Terry Crews ter uma história muito legal, ele fez muitas coisas fodas que você não faz ideia. Inclusive, tem alguns fatos sobre a sua vida pessoal que são bem constrangedores. E vocês já vão entender por quê. E eu tenho certeza que muita gente nem sabe que o cara, antes de ser ator, antes de fazer o Barretes Cris, já era um pouco conhecido. Isso porque sua primeira aparição para o mundo foi com isso aqui. Exatamente, Terry Crews era jogador de futebol americano. Só que assim, ele não era um superstar, isso porque ele jogou só algumas temporadas da NFL. Que é a liga americana de futebol americano. Não de futebol chinês. Então, sua carreira como jogador de futebol americano não foi tão longa. Isso porque ele se aposentou já em 1997. Então, depois de pendurar as chuteiras, ele resolveu que era hora de fazer algo que ele sempre sonhou. E calma, ainda não tô falando de atuação, porque desde criança o Terry Crews curtia muito arte. Tanto que um dos seus primeiros empregos foi como desenhista. Mano, dá pra imaginar o Terry Crews desenhista? Só que aí depois ele resolveu investir em outra área. Foi quando ele descobriu que seu negócio mesmo era atuar. E é óbvio que ele começou com papéis pequenos na televisão e no cinema. Mas não demorou muito pro cara começar a aparecer em filmes de destaque. Como Starsky & Hutch, Justiça em dobro. E é claro, As Branquelas. Onde ele começou a se destacar como ator. Só que aí no meio disso tudo veio, todo mundo odeia a Cris. Aí pronto, a carreira do cara explodiu. Só que ele ainda continuava fazendo cinema enquanto a série rolava. Você deve se lembrar de alguns filmes dessa época, como Agente 86 e Os Reis da Rua. Então quando todo mundo odeia a Cris chegou ao final, a carreira de Terry Crews estava pegando fogo. Era trabalho pra caralho. E isso incluía, é claro, o primeiro Os Mercenários. Que rolou um pouquinho tempo depois do fim da série. Pra vocês terem só uma ideia, se liga o que rolou depois do fim de Everybody Hates Cris. Ele participou de Exterminador do Futuro, A Salvação, o filme Gamer, Bilhete de Loteria, Missão Madrinha de Casamento, Todo Mundo em Pânico 5, O Clube das Mães Solteiras, Juntos e misturados, Mano, é tanto filme que não cabe nem nesse vídeo. É bom lembrar que em um desses filmes, chamado A Grande Escolha, ele matou a sua saudade dos tempos de futebol, porque o filme se passa nos bastidores da NFL. Só que Terry Crews gosta tanto de televisão, que logo depois do fim de Todo Mundo Deu Cris, ele já ganhou o papel principal em uma série chamada Querem Acabar Comigo. Depois disso, ele ainda fez participações em várias séries de sucesso, tipo The Newsroom. É importante falar, sempre sendo muito bem elogiado pela crítica. Agora, nem só de seriados, de Terry Crews. Em 2014, ele foi apresentador do famoso programa Who wants to be a milionaire? Sabe aquele que quer ser o milionário do filme? Ou a versão brasileira é o show do milhão? Você poderá ganhar até um milhão de reais! É importante eu falar também da comédia, porque o Terry Crews nunca se afastou desse lado mais humorístico, tanto que ele fez isso até na internet. Alguns anos atrás, ele criou um personagem chamado Jerome Mayberry, que é um personal trainer meio tosco, meio maluco, tipo aquele do Eurotreno. Os vídeos desse personal iam para o YouTube e aí mostrava ele lá falando um monte de merda, passando os treinos, mora nada a ver. Tá vendo como o Terry Crews é foda? O cara faz cinema, faz televisão, faz YouTube e também é dublador, mano. O cara dublou também. Sim, ele já fez várias dublagens. Um exemplo que você deve conhecer é da animação Tá Chovendo Hambúrguer. Inclusive, o personagem que ele dubla é ele, é a cara dele. E é claro, tem os comerciais do Old Spice, porque, né? Não dá pra falar de Terry Crews sem os comerciais do Old Spice, que é uma marca de cosméticos super famosa nos Estados Unidos. Que elas fazem perfume, creme de barbear, desodorante. E é claro, o Terry Crews é um dos grandes garotos propagandas de Old Spice. E você provavelmente já deve ter assistido algum, ele sempre interpreta uma luta só de sunguinha vermelha, gritando pra caralho. Essas propagandas já estão, inclusive, passando no Brasil e, lógico, fez um puta sucesso na internet. Viralizou pra caralho. O negócio fez tanto sucesso que nos Estados Unidos tem gente que não conhece o Terry Crews por nenhuma outra coisa, só pelos comerciais. Tem algumas pessoas chamam ele de um cara do Old Spice pra você ver o tamanho do bagulho. E eu não sei se vocês sabem, mas rolaram também alguns comerciais especiais quando o Old Spice chegou no Brasil. Aí chamaram o Terry Crews pra fazer comercial especial pro Brasil. Olha que maravilha. E aí, Brasil! Old Spice protege você por 48 horas e é tão poderoso que... Pera um pouco, aí! Eu tô sendo do lado? Não tem graça nenhuma! Eu sou perfeitamente capaz de falar português sozinho! Sozinho! E assim, no geral vocês já estão percebendo que é comum algum ator americano fazer várias coisas fodas lá nos Estados Unidos e algumas dessas coisas acabam não chegando no Brasil. Em vários episódios do O Que Aconteceu vocês perceberam isso. E com o Terry Crews não foi diferente. Só que assim, galera, tem uma coisa da carreira do Terry Crews que só os brasileiros conhecem. Terry Crews apareceu em um episódio do Caceta e Planeta. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram quando o Terry Crews apareceu no Caceta e Planeta? Eu lembro. É interessante a gente parar pra analisar a história dele ter aparecido no Caceta e Planeta porque isso diz muito sobre quem é o Terry Crews. Bem, não sei se vocês sabem mas as primeiras filmagens dos mercenários rolaram aqui no Brasil. Então assim, o Terry Crews estava aqui no Brasil e resolveu dar uma corridinha na praia. Aí a galera do Caceta e Planeta acabou encontrando com ele por acaso. Eles meio que começaram a trocar ideia com o Terry Crews e falaram, meu, a gente vai gravar o episódio aí do programa na TV que a gente tem. Você quer participar? Aí o Terry Crews falou, beleza, legal, vamos gravar. Foi lá, gravou e aí foi isso. Simples, sem frescura, sem estrelismo. Isso é uma coisa muito legal da vida do Terry Crews. Muitas pessoas, produtores, diretores que já trabalharam com ele que fazem um puta cara da hora. Gente boa e humilde pra caralho. E eu acho isso nobre pra caralho, ainda mais se você pensar que o Terry Crews é conhecido no mundo inteiro. Ele é uma puta celebridade. Inclusive, ele usa a sua fama para tentar transformar o mundo em um lugar melhor. Ele já participou de vários eventos sobre educação pública. Ele também já se manifestou a favor do feminismo. Defendendo também a igualdade de gêneros. Só assim, isso faz a galera gostar mais dele. É um cara do bem. É um cara a favor de todos, de tudo, do mundo. É um cara legal. E o que acontece é que eles ganham e eles falam, você sabe aquela garra? Ela é minha trope. Eu mereço aquela garra. Em fato, ela não quer estar comigo, mas eu não me importo. Eu vou pegar. Qual tipo de mindset é isso? Nunca, 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 nunca deveria ser aceitado. Inclusive, ele não tem medo de usar os seus próprios problemas para ajudar outras pessoas. Alguns anos atrás, ele lançou a sua autobiografia. E o livro tem uma pegada em que ele conta como se tornou uma pessoa e um marido melhor. E esse livro, é claro, mostra várias merdas que ele já fez na vida e como ele conseguiu superar isso e ser uma pessoa melhor. Na real, é um livro corajoso pra caralho. Só que eu ainda não falei do maior segredo constrangedor de Terry Crews. Lembra que eu falei no início do vídeo? Eles estão falando do vício de Terry Crews em pornografia. É. E assim, o vício de pornografia que eu digo não é ele ficar lá uma, duas horinhas vendo pornô no computador, não. O cara passava 10, 12 horas por dia assistindo pornografia, cara. É vício mesmo. É uma coisa bizarra. Isso é uma puta surpresa pra todo mundo porque o Terry Crews é um puta cara-família. E ele ganhou esse rótulo de um cara-família porque depois do final de todo o Mudeu e o Chris ele abriu as suas portas para um reality show. O reality se chamava The Family Crews. Essa parada teve duas temporadas e mostrava sua rotina com seus filhos com sua esposa Rebeca. É, a esposa dele não é a Rochelle, infelizmente. Não quero que diga nem mais uma palavrinha compreender, papi. Inclusive é legal abrir um parêntese aqui porque o Terry Crews adora reality shows. Ele adora. Ele participou de um programa chamado Stars Earn Stripes que coloca várias celebridades passando por treinamento militar. E também participou de uma edição especial do Masterchef Gringo só com celebridades que rolou agora em 2016. E um dos momentos mais legais de sua carreira foi participando de um reality que rolou em 2005 chamado Lip Sync Battle onde ele enfrentou ninguém menos que Mike Tyson. Se já não fosse legal o suficiente ele enfrentando Mike Tyson em uma batalha de Lip Sync o cara dublou a música A Thousand Miles aquela que ele já tinha dublado em As Branquelas. Ele fez isso de novo e ficou demais. Bem, então voltando o Terry Crews fez aquele reality show mostrou a família dele mostrou que ele é um cara feliz pra caralho com sua família com sua esposa com seus filhos ele é casado há mais de 25 anos e quem viu o Instagram dele ele já consegue perceber isso é um cara que se dá bem com a esposa. Inclusive, se você entrar no Instagram ele também vai perceber que a maioria desses comentários são de brasileiros com frases de todo mundo odeia o Chris assim como rola com o Time James Williams né, o Chris. Eu já mostrei aqui também o que aconteceu. Mas pelo menos o Terry Crews parece não se incomodar com os comentários dos brasileiros. Então ninguém imaginava que esse cara bem casado, feliz fosse viciado em pornografia. Bem, ele assumir isso foi legal pra caralho porque criou-se um debate sobre o assunto. Inclusive, ele postou alguns vídeos em seu Facebook falando sobre como isso atrapalhava pra mostrar que era um assunto sério mesmo que deveria ser tratado como uma doença porque o cara era viciado em pornografia. Nater Cruise atualmente está se tratando a respeito dessa parada da pornografia e ele continua trabalhando pra caralho. Atualmente é um dos atores principais da série de comédia Brooklyn Nine-Nine que já estará na terceira temporada e eu recomendo porque eu acho foda pra caralho. eu assisto e é muito boa. Bem, quem tem o Netflix pode assistir um filme original do Netflix com o Adam Sandler que Terry Crews participa que se chama The Ridiculous Six. Inclusive o Terry Crews o Adam Sandler e o resto do elenco vieram para o Brasil na Comic Con para divulgar esse filme maravilhoso. E é claro, vai rolar os mercenários 4 porque não tem que ter os 4 5, 6, 7 vai fazendo mercenário tá tendo dinheiro e Terry Crews obviamente estará lá isso porque ele também é muito amigo do Stallone. Tanto que o Terry Crews também será um dos apresentadores de Ultimate Beastmaster um reality show de competição esportiva que o Stallone está produzindo para o Netflix. Terry Crews o nosso eterno Július está atualmente com 47 anos de idade e essa é a sua última foto postada em seu Instagram oficial. E eu acredito que ainda iremos ver esse rostinho do Terry Crews maravilhoso em vários outros filmes inclusive as Branquelas 2 que ele também vai participar. Então agora você sabe o que aconteceu com o Terry Crews não se esqueça caso você tenha gostado desse vídeo me ajuda demais deixa o seu gostei aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito no canal Nostalgia você pode clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Deixe a sua sugestão para o próximo que aconteceu aqui nos comentários me siga em todas as redes sociais eu vou ficando por aqui obrigado pelo acesso valeu nos gang tamo junto tchau 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 Tchau